Olá, olá, olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASME Natalino e no vídeo de hoje eu irei compartilhar com vocês historinhas sobre os símbolos do Natal Pois é, lembra a nossa infância com as nossas adoráveis professorazinhas e professorezinhas que nos ensinavam sobre o símbolo das velas, do sino de Natal, da Guilanda e tantos outros Pois bem, neste vídeo eu vou ser a sua professorazinha e te relembrar de todos esses símbolos bacanas de Natal, tá? Então eu espero que vocês curtam muito esse vídeo e compartilhem conosco o seu símbolo natalino favorito Eu sei que várias pessoas gostam muito da árvore, mas no Brasil principalmente o pré-sépio natalino é tão importante Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem Se você for novo aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal e também compartilhar com seus amigos Comente aqui embaixo e deixe o seu joinha, tá? E eu espero que o seu Natal seja cheio de coisas boas e positivas E que o mais importante, que o menino Jesus venha fazer morada no meu coração e no seu coração Não só no Natal, mas em todos os dias do ano Vem conhecer um pouquinho mais das historinhas dos símbolos de Natal A tradição de enfeitar árvores tem origem em costumes pagãos anteriores ao cristianismo E durante as festividades ligadas à natureza e à fertilidade da terra Elegiam a árvore como um símbolo dessa força da natureza Este era um costume presente em muitas culturas do mundo antigo Desde os egípcios aos gregos, romanos e sobretudo os celtas Com o estabelecimento do cristianismo, tal costume passou a ser proibido Foi só com o surgimento dos movimentos protestantes Iniciados pelo alemão Martinho Lutero Que a prática de decoração de árvores foi retomada E introduzida nas celebrações de Natal Muito provavelmente como um desafio às proibições da igreja católica Assim nasceu o conceito da árvore de Natal A árvore de Natal também foi popularizada pelo príncipe Albert Casado com a rainha Vitória Que era protestante e mantinha esse costume em sua terra natal A adoção de tal prática hoje em dia é indissociável da época natalícia Porém não foi rápida e encontrou mais resistência Nos países em que a igreja católica exercia muita influência Por exemplo, em Portugal, somente no século XIX É que a árvore de Natal passou a ocupar um lugar nos lares Durante essa época A árvore de Natal é por tradição uma árvore conífera Como os pinheiros e pestres apetos Não só porque são o tipo mais comum de árvore na Europa Mas também porque estão sempre verdes Todo ano Simbolizando com isso a perfeição e a vida Em Portugal e no Brasil A árvore de Natal é simbolizada pelo pinheiro Agora eu gostaria de compartilhar uma lenda Popular sobre a origem do pinheiro de Natal Dizem que quando Jesus nasceu As árvores de Natal As árvores de todo mundo floresceram E revestiram-se de flores naquele dia Todas, exceto o pinheiro Sendo um pinheiro uma árvore que não produz flores Tudo que ele nasceu foram pinhas E apesar de ter muito orgulho delas Ele viu que ao lado das árvores Tinha um aspecto muito humilde Por isso entristeceu-se e envergonhou-se Por não conseguir homenagear o nascimento do menino Jesus Com a mesma beleza das outras árvores Ouvindo seu lamento Os anjos tiveram piedade de sua condição E decidiram ajudar Do céu eles colheram estrelas E com elas foram lhe enfeitar os ramos O pinheiro ficou radiante E brilhou com tanta, tanta luz Que a gente de muito, muito longe Avistou o pinheiro iluminado no meio da serra E veio ver o que era aquilo E a todos que chegavam perto O pinheirinho dizia Alegrem-se, alegrem-se Hoje nasceu o salvador do mundo A partir desse dia O pinheiro passou a ser celebrado Como a árvore que se decora por altura do Natal Em comemoração ao nascimento do menino Jesus A poesêndia é considerada a flor do Natal Por fazer lembrar a estrela de Belém Ela é uma planta originária do México Onde é bastante comum O seu nome científico é Eufórbia bugérrima E é das flores a mais oferecida No Natal por todo o mundo Diz a lenda Que uma menina muito, muito pobre Não podia oferecer um presente digno Ao menino Jesus Na missa de Natal Estava tão triste Que seu amigo logo percebeu Ela contou Porque estava tão infeliz A caminho da igreja O amigo percebeu a sua tristeza Mas explicou Que o mais importante Quando oferecemos algo a alguém É o amor com que oferecemos Especialmente aos olhos de Jesus A menina entendeu O que o seu amigo quis dizer E pelo caminho Foi apanhando alguns ramos secos Com o intuito de os oferecer ao menino Jesus Mesmo pensando que a oferta era muito simples E com lágrimas nos olhos A menina resolveu oferecer os ramos Com muito, muito, muito amor E no instante em que os ramos secos Se pousaram ao lado do menino Jesus Estes se tornaram flores Grandes, vermelhas e brilhantes Todas as pessoas presentes na igreja Ficaram encantadas E começaram a dizer que era um milagre Um milagre do Natal O azevinho é um arbusto De porte médio Com pagas vermelhas E folhas bastante espinhosas Era considerado sagrado Entre os romanos Pois simbolizava Saúde, felicidade e paz Era trocado Entre eles Nas festas Chamadas Saturnais Está ligado A tradição cristã Segundo a lenda Essa lenda Que a Virgem Maria Ao ver que os soldados Estavam muito perto De os encontrar Se aproximou De um arbusto Sem nenhuma folha Este arbusto Era o azevinho Que na época Ainda era Uma árvore De folha caduca Ele pediu Que os escondessem O arbusto Então fez Com que suas folhas Crescessem Rapidamente Bem pontiagudas Para esconder E proteger A família Muito agradecida Maria Abençoou a planta Concedendo-lhe O dom De se preservar Para sempre Verde Dizem que os espinhos E as vagas Vermelhas Servem para Recordar A coroa De Cristo E o sangue Que ele derramou Pela humanidade O azevinho Tornou-se assim Símbolo Do Natal Pelo seu papel De proteção As querlandas Existem Desde o tempo Da antiga Roma Na Grécia Antiga Uma guirlanda De coral Era dada Ao vencedor De eventos Esportivos Como Se fora Nossas Medalhas Atuais Significava Então A vitória A religião Também possui A guirlanda Do advento Na tradição Católica Com a adição De quatro velas De cores Diferentes Cada uma É acesa Num domingo Antes do Natal Quatro domingos A guirlanda Neste caso Significa Celebração Do Natal A tradição Das guirlandas É mais antiga Ainda Do que o cristianismo Rituais Pagãos Utilizavam Uma guirlanda Com quatro velas Que representavam Os elementos Terra Vento Água E fogo Os rituais Tinham como objetivo Asegurar A continuação Do ciclo Da vida Há também Uma lenda Que as guirlandas Eram usadas Para identificar As casas E as famílias Outros Dizem Que sua origem Vem da Alemanha Oriental E da igreja Luterana Havia Um antigo Costume Alemão De decorar As casas Com galhos Verdes E velas Durante o inverno Para dar a esperança Que os meses Do inverno Logo passariam Uma das figuras Mais populares Do Natal É o Papai Noel Um velhinho Barbudo E barricudo Que se veste De vermelho Na tradição Natalina O Papai Noel É o personagem Que traz Presentes Para as crianças Bem comportadas Na véspera De Natal O bom velhinho É conhecido Por voar Em seu trenó Pujado por oito renas Suas ajudantes Na tarefa De entregar Presentes A todos os lares A lenda Diz Que o Papai Noel Passa de casa Em casa Desce pela chaminé E coloca os presentes Dentro das meias Que são depositadas Perto da lareira Ou debaixo Da árvore de Natal A lenda Ainda afirma Que o Papai Noel Reside no Polo Norte Mas outras versões Da história Afirmam Que ele reside Na Lapônia Região localizada No extremo norte Da Finlândia A origem histórica Do Papai Noel Está diretamente Relacionada Com São Nicolau De Mira Também chamado De Nicolau Dalmaturgo Um bispo cristão Que viveu Entre os séculos Três e quatro São Nicolau Viveu na Ásia Menor Região que corresponde Atualmente A Turquia E ficou conhecido Por sua generosidade Esse religioso Era filho De uma família Abastada E após a morte Prematura Dos seus pais Herdou a riqueza De sua família Passou então A utilizar A herança Para distribuir Presentes Para os pobres Sobretudo Para as crianças Ófãs Entre os atos De caridade E generosidade De São Nicolau Um episódio Em particular Ficou muito famoso Certa vez São Nicolau Conheceu Um homem Muito pobre Que tinha Três filhas As filhas Deste homem Não conseguiam Um tote Para poder Casar E por isso Corriam o risco De se tornarem Prostitutas Para conseguirem Sobreviver São Nicolau Então Doou Totes Para cada Uma delas Para evitar Que elas Entrassem No caminho Da prostituição A fama De São Nicolau Dentro da Igreja Católica É muito grande A figura Do Papai Noel Assemelha-se Muito com a Descrição Deste bispo Um velhinho De barba branca E de trajes Vermelhos A devoção A São Nicolau É muito forte Em alguns lugares Como na cidade Italiana De Paris Além disso Esse santo Católico Tornou-se O padroeiro Dos pobres Dos órfãos E de algumas Nações Como Grécia E Rússia A figura Do Papai Noel No entanto Não remete Somente A figura Cristã De São Nicolau Existem Aproximações Entre o personagem Odin O deus mais poderoso Da crença religiosa Dos nórdicos Na tradição nórdica Odin É representado Da mesma forma Que o Papai Noel O idoso Barbundo E grisalho Segundo A crença Dos nórdicos E dos germânicos Odin Era responsável Por entregar Presentes Para as pessoas Durante o Iú Festival Que acontecia Durante o solstício De inferno Entre os nórdicos Segundo a lenda Para realizar Essa tarefa Odin Ia montado Em seu cavalo De oito patas Aqui temos Uma referência Clara As oito renas Do Papai Noel Além disso O cavalo Assim como as renas Sobrevoava Os céus Para entregar Os presentes Os nórdicos Acreditavam Que Odin Passava De casa Em casa Entregando Brinquedos E doces Para as crianças Para que isso Acontecesse As crianças Nórdicas Deixavam Suas potas Dentro Das chaminés E enchiam Nas confenos Cenouras Para que o cavalo Pudesse Alimentar Em troca Odin Enchia as potas Comimos E claro Odin Entrava Em cada casa Pela chaminé No hemisfério norte Houve uma Modernização Do mito Envolvendo Esse deus nórdico As crianças De hoje Em vez De deixarem As potas Pertos Da chaminé Deixam As meias Para que o papai noel Deposite Os presentes Nelas E ao invés De deixar O feno Para o cavalo Ou as renas Elas deixam Biscoitos E um copo Com leite Essa associação Entre Odin E São Nicolau A figura Do papai noel Foi o resultado Da cristianização Sofrida Pelo norte Da Europa A partir Do século X O I.U. Festival Que acontecia Por volta De 21 De dezembro Por exemplo Foi substituído Pelo natal Comemorado Dia 25 De dezembro Já As imagens De Odin Aquele que entregava Presente Para as crianças Foi associada A São Nicolau Figura Da tradição Cristã A crença No papai noel Santa Claus Inglês Chegou A América do Norte Por meio Dos imigrantes Holandeses Que acreditavam Em Sinterklaas Uma figura Associada A São Nicolau Esses imigrantes Fizeram parte Do grupo Que estabeleceu-se Em Nova Amsterdã Hoje Conhecida Como Nova York A figura Do papai noel Nos Estados Unidos Foi então Uma herança Herdada Dos holandeses As bengalas Doces Ou candy gates Como são conhecidas Em inglês São uma tradição De Natal Muito antiga Que nasceu Na Alemanha Em 1670 Segundo a lenda O responsável Pelo coro Da catedral De colônia Na Alemanha Queria fazer A tradicional Apresentação Do presépio vivo Mas as crianças Eram muito Barulhentas Então pediu A um confeiteiro Que criasse Uns paletinhos Para os mais novos O confeiteiro Então teve a ideia De criar Uma bengala De açúcar Com riscas Brancas E vermelhas A vara longa Com cancho Nos faz lembrar Os pastores Que visitaram Jesus Na manjedoura As iscas Brancas Simbolizam Que Jesus É puro E as vermelhas Significam A dificuldade Pela qual Jesus passou Finalmente O aroma De menta Para purificar A bengala Doce Foi um sucesso Entre crianças E adultos E assim As bengalas Doces Tornaram-se Uma tradição De Natal Que se espalhou Por outros países Tornando-se Habitual Pendurá-las Nas árvores De Natal Que se espalhou Amado Unidos De Natal De Natal De Natal